Se você pudesse não morrer Se você pudesse se esconder O que você faria quando o carro prata chegar? Se você morar no Tenoné Juro nas Guamá tem que ter fé Eu não arriscaria, não sairia a pé Dez horas tem que se recolher Se não vai se dar a mão, tu vai se fuder Fica na esquina pra ver Vou te passar o sal, no jornal vou te ver Gegê, bem basiquinha Tchau!